Chegou no que saber e nada vai mandando, tá aí o primeiro tambor, contorno no primeiro, no primeiro tambor Deu uma descontrolada, vai agora no segundo tambor, tá aí a vitória, vamos lá a vitória E o bicho é bruto demais gente, tá aí, se bora a vitória, toca uma salva de palmas 21 pontos